A roçadeira do Brasil vai! Vai começar a esborda! Sucesso! Eu sou o som do varão A viola da riqueza Vem comigo, pretinho! Essa dança é diferente Tá virando uma aventura Ela veio pra ficar Sem carro e sempre escura O amor fala na frente E a outra na cintura Não é a pop sem delícia É o fura-fura Fura-fura Fura-fura-fura Fura-fura Fura-fura-fura Fura-fura Fura-fura-fura Fura-fura Fura-fura-fura Fura-fura-fura Fura-fura Fura-fura-fura Fura-fura Fura-fura-fura 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 Eu não vi! Ya não vi! Eu não vi! Eu não vi! Vem que verde que segura Ao som do parede Tão mexendo Fica na loucura O amor vai lá na frente e a outra na cintura Não é a pop sem delícia, é o fura, fura, fura Fura, 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 fura Fura, 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 fura É a viola da riqueza, vai, vai, vai Sucesso, se não for pelo amor, venha pelo dinheiro de petirar Eu sou o sol do varal Vem comigo, meu boné Essa dança é diferente, tá virando uma aventura Ela veio pra ficar sem caô e sem frescura Uma mão vai lá na frente e a outra na cintura Aí, novia, bota o bubú pra cima, mamãe, vai Fura, 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 fura Fura, 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 fura Fura, 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 fura Fura, 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 fura E a bandida fica assim, ó Vem, vem Eu não via na pistura Vem que vem, ninguém segura É o sol do parê tão mexendo Fica na loucura Uma mão vai lá na frente e a outra na cintura Não é a pop sem delícia É o fura, 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 fura Fura, 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 fura É a viola da riqueza Vem, 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 vem Quem não tem dinheiro conta história Eu sou o barão do momento O som do barão A viola da riqueza Joga o dinheiro pra cima É muita ostentação Fura Bumbu no paredão, bumbu no paredão Abre a mala, sofre o sol que as tropeias vão no chão Bumbu no paredão, bumbu no paredão Mil do Vete é no Bahia, no sul do mar Eu sou o som do baral, a viola da riqueza Vem mamãe Essa menina é bandida, roubou meu coração Desce virraçando, não manda atenção Essa menina é bandida, roubou meu coração Desce virraçando, chamando a atenção Toda dela e dela, ela é poderosa Estilo Patricio, ela é clamorosa É pistoneira chique, é um bode, cor de raça Toda dela e dela, ela é clamorosa Estilo Patricio, ela é poderosa É pistoneira chique O bode chegou Bumbu no paredão, bumbu no paredão Abre a mala, sofre o sol que as tropeias vão no chão Bumbu no paredão, bumbu no paredão Que cada avião vai no chão Bumbu no paredão, bumbu no paredão A gama, o sol, o sol e as novas vão no chão O mundo, o paredão, o mundo, o paredão A viola da riqueza, o sol do maré Vem, meninas Sucesso! Vem comigo, mamãe, vem! No chão, no carro, no ponto, né? Essa menina é bandida, roubou meu coração Desce e vem rasando, chamando a atenção Essa menina é bandida, roubou meu coração Desce e vem rasando, chamando a atenção Toda dela e dela, ela é clamorosa Vestindo Patrícia, ela é perigosa É pistoleira, chique, do bom de cor de rosa Toda dela e dela, ela é clamorosa Vestindo Patrícia, ela é perigosa É pistoleira, e pira o bumbum, vai, vai! Bumbum no paredão, bumbum no paredão Abre a mala, solta o sol Que as novas vão no chão Bumbum no paredão, bumbum no paredão Abre a mala, solta o sol Vai! Bumbum no paredão, bumbum no paredão Bumbum no paredão, bumbum no paredão Bumbum no paredão, bumbum no paredão Bota na U, bota na U que ela vai aprender agora E aí filha, e aí morena, e aí dorinha, e aí filha Todas as novinhas do baile Eu quero todo mundo empinando por bozão Vira pro papai, vira pro papai Vem mãe, amém Bumbum no paredão, bumbum no paredão Abre a mala, solta o sol Que as novas vão no chão Bumbum no paredão, bumbum no paredão Tchá, tchá, tugu-tugu-tchá, tchá, tchá Vai, 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 vai Olha, bumbum no paredão Bumbum no paredão, bumbum no paredão Meu doméstico é do Bahia, eu sou do barão A viola da riqueza, eu sou o som do barão Férias, a fábrica de talento estoura Bumbum no paredão Joga o dinheiro pra cima, eu me chamo Tchano Bahia O barão dos paredões é muita esmorda Vem meu amigo, mamãe, vai! Michel Nugavaco, Pomponete Aqui é chuva de ouro, tempestades de nota de cem Abre a Ciroc, bloqueia as enfeitas Nem porque o padrão é Fifa No meu camarote só da classe A É chuva de ouro, joga dinheiro pro ar O bonde é nervoso, enlouquece as meninas Joga dinheiro pra cima, com o barão neguinho Joga dinheiro pra cima, joga dinheiro pra cima Vai, começa a esmorda! Joga dinheiro pra cima, joga dinheiro pra cima Vem tomar Ciroc, com a viola da riqueza Mamãe, vem! Telefone do sucesso, 069-8150-7129 Nilvaldo, Zoom Produções, estourado Vem comigo assim! Aqui é chuva de ouro, tempestades de nota de cem Abre a Ciroc, bloqueia as enfeitas Nem porque o padrão é Fifa No meu camarote só da classe A É chuva de ouro, joga dinheiro pro ar O bonde é nervoso, enlouquece as meninas O magnata passando, joga dinheiro pra cima Eu porto dólar, eu porto euro Real é coisa do passado, é muita riqueza Vai mamãe, vai! Quebra! Joga dinheiro pra cima, joga dinheiro pra cima É chuva de ouro dentro da minha piscina Joga dinheiro pra cima, joga dinheiro pra cima É muita ostentação Joga dinheiro pra cima, joga dinheiro pra cima É chuva de ouro dentro da minha piscina A felicidade de vocês mulheres Tá aqui no meu bolso Joga não, joga não, joga não Quando eu passo com minha barca rebaixada Com meu paredão batendo porque o meu sonho é de varão Elas ficam ensanecidas Elas adoram o pretinho cheiroso Joga dinheiro pra cima, joga dinheiro pra cima É chuva de ouro dentro da minha piscina Joga dinheiro pra cima, joga dinheiro pra cima Vem ser feliz Toma, 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 toma Joga dinheiro pra cima, joga dinheiro pra cima É chuva de ouro dentro da minha piscina Joga dinheiro pra cima, joga dinheiro pra cima É chuva de ouro dentro da minha piscina O barão dos paredões Vai descendo machucado, vai descendo machucado Vai no chão aí é o papai que tá mandado Vai descendo machucado, vai descendo machucado Eu sou o som do barão A viola da riqueza, vem comigo Alô bandida, onde você tá? Pode se arrumar todo dia, vou passar pra te pegar Vários pompos na mesa, pra ver se é começar O barão chegou e joga dinheiro Aqui tem câncer de mel, aqui tem câncer de mel Nós conversa no iate e termina no motel Aqui tem câncer de mel, aqui tem câncer de mel Eu quero o baile todo descendo até o chão, mãe Vai descendo machucado, vai descendo machucado Vai no chão, mãe, é o papai que tá mandado Vai descendo machucado, vai descendo machucado Vai descendo machucado, vai descendo machucado Vai no chão, mãe, é o papai que tá mandado Vai descendo machucado, vai descendo machucado A viola da riqueza Essa música é a cara de um motel Eu sou o som do varão Vem, bebona Alô bandida, onde você tá? Pode se arrumar todo dia, vou passar pra te pegar Vários campos na mesa, pra festa começar O papai chegou e joga dinheiro pro ar Aqui tem câncer de mel, aqui tem câncer de mel Nós conversa com o iate e termina no motel Aqui tem câncer de mel, aqui tem câncer de mel Quem tá curtindo o som do barão, vai descendo negona Vai descendo machucado, vai descendo machucado Vai descendo machucado, vai descendo machucado Quebra, 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 vai Vai descendo machucado, vai descendo machucado Vai descendo machucado, vai descendo machucado Vai descendo machucado, vai descendo machucado Vai conversar esborda, viola da riqueza Eu sou o sol do varão O imperador dos paredões Abre a mala, solta o soco Chama elas pra se divertir Porque o varão estoura Quando eu chego do brega Eu jogo muito dinheiro pra cima Vai começar a esborda A casa vai cair, a casa vai cair Vou ter que morar no brega e vir pra destruir A casa vai cair, a casa vai cair Eu sou raparigueiro, quero me divertir Eu me chamo Tcharo Bahia Eu sou o varão A viola da riqueza, mamãe Brinquei comigo assim, mamãe Brinquei com minha mulher Por causa da cachaça E por causa dela não vou mais entrar em casa Eu sou raparigueiro Eu boto é pra adorar Pode colar comigo Porque eu sou o bem barco Brinquei com minha mulher Por causa da cachaça E por causa dela não vou mais entrar em casa Eu sou raparigueiro Eu boto é pra adorar Pode colar comigo Porque eu sou o bem barco A minha mulher Me xingou de miséria Por causa da cachaça Vou ter que morar no brega A minha mulher Me xingou de miséria A culpa é da cachaça Eu vou ter que morar no brega A casa vai cair A casa vai cair Vou ter que morar no brega E me prostituir A casa vai cair A casa vai cair Eu sou raparigueiro E quero me divertir A casa vai cair Quebra, quebra, quebra Vou ter que morar no brega E me prostituir A casa vai cair A casa vai cair Eu sou raparigueiro Quero me divertir Bichão do Galo Bichão do Galo O ponto net Olha, brinquei com a minha mulher Por causa da cachaça E por causa dela Não vou mais entrar em casa Eu sou raparigueiro Eu boto é pra adorar Pode colar comigo Porque eu sou open bar Bichão do Galo E me prostituir A minha mulher Por causa da cachaça E por causa dela Não vou mais entrar em casa Eu sou raparigueiro Eu boto é pra adorar Pode colar comigo Porque eu sou open bar A minha mulher Me xingou de miséria Por causa da cachaça Vou ter que morar no brega A minha mulher Me xingou de miséria A culpa é da cachaça Eu vou ter que morar no brega A casa vai cair A casa vai cair Vou ter que morar no brega E me prostituir A casa vai cair A casa vai cair Eu sou raparigueiro E quero me divertir A casa vai cair Quebra, 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 quebra Vou ter que morar no brega E me prostituir A casa vai cair A casa vai cair Eu sou raparigueiro Quero me divertir Depois de muito seroque Vai começar o esporte É só a ostentação É só a ostentação Aqui o padrão é firme É pra quem tem condição É só a ostentação É só a ostentação Eu não vejo a luaia Eu sou do varão Eu sou do varão Meu compositor Sandro Bala Estoura! Olha que o baile tá lotado É cheio de gatinhas Fego na contenção E elas querem ser sombinhas E elas sabem como é A vida de patrão Olha só se for gostoso E dá conta mais de um milhão Meu carro é importado Os bancos são de couro É fume, tchua, tchua No pescoço, cordão de ouro Eu não uso mais dólar Real pra mim é pouco Meu luxo é da hora É euro, ano, ano, ano É só a ostentação É só a ostentação Aqui o padrão é firme É pra quem tem condição É só a ostentação É só a ostentação É só a ostentação Exaustentação Aqui o patrão é firme e abre a rede condição Exaustentação Exaustentação Meu nome é Tchelubaria Eu sou do Marão Vem comigo, mamãe Chegou o chão do Marão Olha que o baile tá lotrado Tá cheio de gatinhas Chegou na contenção E elas querem ser sabias Já sabe como é A vida de patrão Foi essa tempo gostoso E dá conta mais de um milhão Meu carro é importado Os macos são de couro Eu vou me Tchou, Tchou no pescoço Um cordão de ouro Eu não uso mais rola Real pra mim é pouco Meu lúcio é na hora É eu no ano todo Olha que é só ostentação É só ostentação Aqui o patrão é firme e abre a rede condição É só ostentação É só ostentação Quebra, quebra Olha que é só ostentação É só ostentação Meu lúcio é no Bahia É só ostentação É só ostentação É só ostentação A viola da riqueza É só ostentação Telefone do sucesso 027-9992-0387 Fereventos A fábrica de talentos Vai com essa exalagem Meus inimigos terão olhos Mas não conseguirão me ver Terão pernas Mas não conseguirão me alcançar Eu estou vestido com as roupas E as armas de Jorge Fereventos O mal nunca proverá Seu bebê sabe por quê Eu me chamo Tchan no Bahia Com o som do Bahia Eu estou blindado por Deus Vem comigo assim Lichando Camarco Ponto net A vida é forte A vida é sempre dura Mas eu sou um guerreiro Não vou fugir da luta Muitas dificuldades Eu chego a encontrar Sua falsidade e sua inveja Nunca vão me alcançar Pois a fé que me move Eu vou dizer como é que é Enquanto existe cavalo São Jorge Não há da pé Meu caminhar é forte A vida é sempre dura Mas eu sou um guerreiro Não vou fugir da luta Muitas dificuldades Eu chego a encontrar Sua falsidade e sua inveja Nunca vão me alcançar Pois a fé que me move Eu vou dizer como é que é Enquanto existe cavalo São Jorge Não há da pé Porque a fé que me move Balança a montanha São Jorge Que me protege Ele sempre me acompanha Porque a fé que me move Balança a montanha São Jorge que me protege Ele quebra, quebra Porque a fé que me move Balança a montanha São Jorge que me protege Ele sempre me acompanha Porque a fé que me move Balança a montanha A viola da riqueza O somão do maré Eu estou vestido com a roupa E as armas de Jorge O somão nunca vai me alcançar E pros meus inimigos Eu mando um recado Faça o melhor Porque eu ainda estou de pé O somão do marão É que eu Eu vou me arrem forte Minha vida é sempre dura Mas eu sou um guerreiro Não vou fugir da luta Muitas dificuldades Eu sempre vou encontrar Sua falsidade Sua inveja No cavalo E alcançar Pois a fé que me move Eu vou dizer como é que é Enquanto existe cavalo São Jorge não anda a pé Porque a fé que me move Balança a montanha Sou Jorge que me protege Ele sempre me acompanha Porque a fé que me move Balança a montanha Ô mulher, papá! Rrrrraau! Porque a fé que me move Balança a montanha Sou Jorge que me protege Ele sempre me acompanha Porque a fé que me move Balança a montanha A viola da riqueza O som do marão Eu sou o som do marão A totu, babá A jansu Rrrrra! Eu sou o som do marão Fendeu Quem tá curtindo o som do barão Abre a mala Solta o som Abre a chandonha Ciroque Porque é muita esboa! Atenção galera do baile A história é mais ou menos assim Eu saí com uma mulher Ela é puro baratino Ela pensou que ia me roubar Roubar minha mente Mas a história Passa pra minha gracinha Para de caô, mulher Deixa de gracinha Quer beber escoa Eu vou cantar a latinha Para de caô, mulher Deixa de gracinha Quer beber escoa Eu vou cantar a latinha Rrrrraau! Sucesso estourado! Eu sou o som do marão Vai começar o baratino Rrrrraau do Galvarco.net Ela canta de carrão Quer ser a mulher do patrão Tanta panique Cuidado, não mexe A rica de palidão Só anda na ponta Tanta estilosa Não pisa no chão Ela é perigosa Ela é bandida chique Ela é poderosa Hoje é de camaradas Tudo bem Mas já gastou Sem dinheiro Ela vai te falar Me deixar em casa Pode me ligar Para de caô, mulher Deixa de gracinha Quer beber escoa Eu vou cantar a latinha Para de caô, mulher Deixa de gracinha Bandida Para de caô, mulher Deixa de gracinha A viola da riqueza Eu sou o som do marão Eu já disse a elas Se não for pelo amor Eu vou cantar de carrão Eu sei a mulher do patrão Eu sou a mulher do patrão Eu sou a bandida chique Cuidado, não mexe A rica de palidão Quando na ponta Tu tá estilosa Não pisa no chão Ela é perigosa Eu sou a mulher do patrão Eu sou a bandida chique E ela é poderosa Quando eu sou a de camaradas Com tudo bem Mas já gastou seu dinheiro Ela vai te rolar Essa mulher é um baratinho Não é nada, meu brother Para de caô, mulher Deixa de gracinha Quer beber escó Tu vai cantar Para de caô, mulher Deixa de gracinha Quer beber escó Vai, vai, vai Para de caô, mulher Deixa de gracinha Quer beber escó Tu vai cantar Para de caô, mulher Deixa de gracinha A viola da riqueza Eu sou o rei da escó Eu sou a cara da riqueza Ela fica e só desce O sol é de ver É do próprio Eu sou o baralho Quer beber escó Vaca da latia É de Santana Estúdios O bicho papão sonora O papai A conversão esposa Eu sou o som do barão O imperador dos paredões Alô Vinícius Meu compositor estoura Vem comigo Pobre de maré Acordei com a patrana Minha conta tinha um saldo Eu desci muito de um bilhão O que estava acontecendo Eu não estava acreditando De repente vi um número estranho Me ligando Era o advogado E o meu tio agendou Dizendo que ele faleceu Era safara Me deixou Três shoppings E do bairro A mansão lá em Padre O cassino em Las Vegas Ou em Ate Em Paris Duzentos mil boi Agora eu tô estourado Tem marrentos conhecido Como o novo rei do gato Vai! O senhor é boa demais Porque ser rico não dói Quer ter vida de rainha Vem golar aqui com nós O senhor é boa demais Porque ser rico não dói Quer ter vida de rainha Joga o dinheiro pra cima! O senhor é boa demais Porque ser rico não dói Eu sou o sonor A viola da riqueza Na guitarra, na guitarra, no Vieira, nos teclados Olha, licença, diga, diga, em Brasília, na percussão E eu! Tchau, no bairro, é que eu! Michão do cavaco, pontuete Eu me cobre de marré Acordei igual patrão Não vi a conta, tinha um salto Positivo de um milhão O que estava acontecendo Eu não estava acreditando De repente vi um número estranho me ligado Era o advogado O meu tio agitou Dizendo o que ele faleceu Era essa para mim Deixou Três shoppings em Dubai A mansão lá em Madrid Um cassino em Las Vegas Um riante em Paris Duzentos mil bois Agora eu tô enxorado Tem barriga os cunhos Eu sou todo da vida de diamante Tem barriga os cunhos Tem barriga os cunhos Vem Deixou Eu sou o barão do momento, o imperador dos paredões, a viola da riqueza, eu sou o barão do E aí meninas, vai começar o arrofão aqui do sol, do barão, e aí durinha, e aí morena, e aí pretinha, mas quem é essa filha? Vai começar, vai começar, olha a riqueza mamãe, vai no chão Lourinha, pede margarinho, não tem nada não se você tá de mexidinho Vai no chão Lourinha, veste com o talento, veste com o seu que vai fazer do jeito viver Toda patricinha criada com danoninho O imperador dos paredões, vem comigo assim Olha a mulher linda demais, eu trago com carinho Ela é patricinha criada com danoninho Gosta de camarade, ela é poderosa Toda camurada, estilo barro e cor de rosa Ela é toda parte, é deliciada Tira foto do espelho com seu iPhone rosa Vai no chão Lourinha, vem devagarinho Não tem nada não se você tá de mexidinho Vai no chão Lourinha, veste com o talento Veste gostoso e vai fazendo movimento Vai no chão Lourinha, vem devagarinho Não tem nada não se você tá de mexidinho Vai no chão Lourinha, veste com o talento Veste gostoso e vai fazendo movimento É a mulher linda demais, eu trago com carinho Toda patricinha criada com danoninho Gosta de camarade, ela é poderosa Toda camurada, estilo barro e cor de rosa Ela é toda parte, é deliciosa Tira foto do espelho com o iPhone rosa Vai no chão Lourinha, vem devagarinho Não tem nada não se você tá de mexidinho Vai no chão Lourinha, veste com o talento Veste gostoso e vai fazendo movimento Vai no chão Lourinha, vem devagarinho Não tem nada não se você tá de mexidinho Vai no chão Lourinha, veste com o talento Veste gostoso, bota não, bota não Dá pra isso rapaz, toda festa é assim O meu camarade só tem classe Só tem mulher, é delícia E aí meninas, vem comigo assim Toma, toma Vai no chão Lourinha, vem devagarinho Não tem nada não se você tá de mexidinho Vai no chão Lourinha, veste com o talento Vai no chão Lourinha, veste com o talento Vai no chão Lourinha, vem devagarinho Não tem nada não se você tá de mexidinho Vai no chão Lourinha, veste com o talento Vem, mãe, vai O verão 2016 é todo doce, hein A minha parte, eu quero dinheiro, hein, papai Eu sou um sol do verão Vou mandar um papo reto, acredite se quiser É todo o ex-marido, já pegou o ex-mulher Vai começar a esborda, mamãe Chegou a hora, novinhas Chegou a hora, novinhas O sol soará Agora, o papo reto é assim, mamãe, vem Eu disse a versão, menina Vem que a hora é essa Vou atrás da outra Eu quero conversa Atenção, menina Que a hora é essa Vou atrás da outra Não, vai Eu disse pula, pula, pula e vai cair no corra tcheca Pula, pula, pula e vai cair no corra tcheca Pula, pula, pula e vai cair no corra tcheca Joga a bichinha no chão, deixa a marca da barata no chão Eu disse pula, pula, pula e vai cair no corra tcheca Pula, pula, pula e vai cair no corra tcheca Pula, pula e vai cair no corra tcheca Pula, pula e pula, joga na U Joga na U Agora chegou a hora das negonas do popô grandão Eu adoro Eu disse atenção negonas, vem com emoção Eu quero ver agora cair com o bumbum do chão Atenção negonas, vem com emoção Eu quero ver agora cair com o bumbum do chão Atenção negonas, vem com emoção Vai negona Ele cai com o bumbum do chão Cai com o bumbum do chão O sol do maréu Joga esse bumbum no chão gostosa Ai, como eu vou no chão, ai, como eu vou no chão, ai, como eu vou no chão Eu sou o Júlio Marão, como eu vou no chão, ai, como eu vou no chão A viola da riqueza, eu sou o Júlio Marão Ela joga o bumbum no Brasil todo Na Bahia, no Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Brasília Ela tem o bumbum no Brasil E eu disse, atenção meninas, vem que a hora é essa Pula atrás de outra, eu quero conversa Atenção meninas, vem que a hora é essa Quica, 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 joga, joga no chão E pula, pula, pula e vai cair no coacheca Pula, pula, pula e vai cair no coacheca Pula, pula, pula e vai caindo coacheca Quebra, 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 vai Eu pula, pula, pula e vai cair do Floreteca Pula, 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 vai, vai, vai Pula, pula, pula e vai cair do Floreteca Pule, vem comigo, Negona, vem Eu disse, atenção, Negona, vem com emoção Quero ver agora cair como um padejão Atenção, Negona, vem com emoção E pira esse bumbum na estrada E cai como um padejão O sol do maréu Quebra, 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 vai E cai como um padejão Cai como um padejão A viola da riqueza Eu sou o sol do maréu Eu me chamo e chamo e chamo o maréu O imperador na escola e nós Eu sou o sol do maréu O imperador na escola e nós Essa música é estourada Quebra, quebra, vai Joga o dinheiro pra cima Joga o dinheiro pra cima Vem comigo a cima, mãe Vem comigo a cima, mãe Lua no céu Lua no céu Atravessar o mar O infinito, mãe Eu hei de te encontrar E as estrelas brilhando pra mim E a luz esperando O sol que vai ver Pra banhar você Com raios de amor Pra banhar você Com raios de amor Pra banhar você Com raios de amor Não posso mais ficar aqui Mudar de rumo é melhor pra mim Doar o céu, atravessar o mar Do infinito, de vez de te encontrar E as estrelas brilhando pra mim E a luz esperando, o sol que vai ver Pra amanhã você O raio de amor Pra amanhã você O raio de amor Pra amanhã você O raio de amor Eu sou o som do varal A viola da riqueza Do infinito, de vez de te encontrar As estrelas brilhando pra mim E a luz esperando, o sol que vai ver Pra amanhã você O raio de amor Pra amanhã você O raio de amor Pra amanhã você O raio de amor 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 Só tá vizinha Mas eu fiquei na minha Porque briga de marido e mulher Quando rola o barril De quem mete a colher Vem com a pincacinha Ela só deu um selinho De cheques apaixonados Menino criado com voz Desde criança Muito rimado Mas ela já fica esperta Pra não ficar joreto depois O larão que confia em pera E a calaveira do vizinho O raio de amor Todo mundo corre em perigo Hmm O chifre foi feito pro homem O boy usa de you Como deseja, o meu amor Meu homem corre em perigo O chifre foi feito pro homem O boy usa de intromitido O dado estourado Sua cabeça corre em perigo If we foi feito pro homem O boy usa de intromitido O dado o meu amê Ha 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 bo O chifre foi feito pro homem O boi usar de introvertido, cuidado e estourado Na cabeça corre perigo, sempre foi feito pro homem O boi usar de introvertido, cuidado meu amigo Preste atenção, eu disse pra você Não mate a tranche da mulher, eu disse o Zé Mané Eu disse o Zé Mané, mas você não ouviu Não me deu atenção, agora perdeu a mulher Pro tal do Ricardo, sempre foi feito pro homem O boi usar de introvertido, cuidado meu amigo Sua cabeça corre perigo, sempre foi feito pro homem O boi usar de introvertido, quebra, 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 quebra O que foi feito pro homem, o boi usar de introvertido É muito chifre pra pouco boi Eu tenho até vergonha de chamar você, meu amigo rapaz Ele não pode nem passar embaixo da ponte É muito esporte, ó Ela só tem o seu ninho, quer dizer que tá mais ou nada Pedindo criado com voz, desde criança, muito mimado Mas é melhor pegar esperto pra não ficar chorando depois Tubarão que confia em piranha, acaba virando peixe boi Todo mundo corre perigo, sempre foi feito pro homem O boi usar de introvertido Todo mundo corre perigo, sempre foi feito pro homem Quebra, quebra, quebra O chifre foi feito pro homem, o boi usar de introvertido Mudando e estourado, sua cabeça corre perigo O chifre foi feito pro homem, o boi usar de introvertido Hoje enfim foi feito pra um homem, os banhos ali estão metidos Cuidado meu amigo, sua cabeça corre perigo Vai, 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 vai cuidado rapaz Eu te avisei, se liga na minha ideia, vai Eu disse pra você não atratar sua mulher Eu vi o seu Zé Mané, eu vi o seu Zé Mané Mas você não ouviu, não me deu atenção Agora perdeu a mulher, pro tal do Ricardão Chifre foi feito pro homem, o boi usar de prometido Cuidado estourar O chifre foi feito pro homem, o boi usar de prometido Cuidado brother O chifre foi feito pro homem, o boi usar de prometido Cuidado meus irmãos, a cabeça de vocês corre perigo O boi usar de prometido Cuidado estourar Sua cabeça corre perigo Cuidado meu amigo Vai, vai, vai Que foi feito pro homem, o boi usar de prometido Cuidado meu amigo Eu vi o seu namorado entrando no carro Do Playboy, negou o Rola O Bracadone de Feitia tá de volta, neguinho Sou o Bracadone de Feitia, Bracadone de Feitia Caralho, neguinho Caralho, neguinho A mulherada verde ali Sou o Bracadone de Feitia, Bracadone de Feitia Bracadone de Feitia E aí, neguandas A Viola da Riqueza Eu sou o Sol do Marão Vem comigo, mamãe Vem! Vistão do Calvaco, ponto net O mamãe chegou, vai começar a aquecimento A esborra de ar e o álcool É a onda do momento A riqueza da área Os altamentos da bolsão Elas fiquem santecidas Pra curtir o valendão Não tem nada não É logo de som Vai começar o esbancamento das difetas Sou o Bracadone de Feitia Bracadone de Feitia Caralho, neguinho A mulherada verde ali Sou o Bracadone de Feitia Eu sou o Bracadone de Feitia Bracadone de Feitia Bracadone de Feitia Caralho, neguinho A mulherada verde ali Sou o Bracadone de Feitia 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 Eu vou abrir pra você A minha fábrica de Xandó Vou te dar banho de espuma Vou te fazer feliz Vai começar a esborda Vem comigo, mamãe Vai de ser uma mais secou Vai começar o aquecimento A esborna e o alto É a onda do momento A riqueza da área O sol tá o tamoção Ela se queixa de cedas Não tem nada não Resolva a condição Vai começar o espanca-me A ponta de fantasmas O braga todo e divertia O braga todo e divertia Caralho, é que A mulher anda bem ali O braga todo e divertia O braga todo Quebra, 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 quebra Vai O braga todo e divertia O braga todo e divertia Caralho, é que A mulher anda bem ali O braga todo e divertia O braga todo Bota na um, bota na um Vem, vem Se você está tocando e se ceder o seu carro Considere chumarão E se você está dançando Ouvindo essa música Você é uma baronesa gostosa Canta o refrão que vai de um Brasil Vem Sou braga todo e divertia O braga todo e divertia Caralho, é que A mulher anda bem ali Sou braga todo e divertia O braga todo e divertia O braga todo e divertia Quebra, 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 vai Sou braga todo e divertia O braga todo e divertia Caralho, é que A mulher anda bem ali Sou braga todo e divertia Abra canto, viola da riqueza, o sol do varal Meu telefone do sucesso 069, 8157129 Nivaldo, Zul Produções, estoura Riqueza